Vou mostrar pra vocês, estou gravando aqui numa quinta-feira Eu estou comendo aqui essa bate-chocolate alpina, uma delícia da Nestlé Já comi quase tudo, quer dizer, comi quase tudo não, porque meu marido também comeu Ele trouxe, família, ontem à noite Ele me deu aqui esse chocolate e me deu também um vestido Daqui a pouco eu mostro pra vocês Resolvi gravar aqui pra vocês o seguinte, família, tem que comer um chocolate pra relaxar Aqui a louça é na pia, estou gravando pra vocês aqui, já é mais de nove horas da noite, família Está sem água o dia todo, só tem água lá fora, lá na torneira, graças a Deus que tem, família Mas é o que eu estava falando com meu marido, quando falta água dentro de casa, na caixa Vai se formando a bagunça, família, dá agonia, ninguém merece Ainda mais que eu gosto de ver tudo limpo, família, ninguém merece Aqui, por lá de cá, até o Samuel, graças a Deus, família Não consegui fazer comida, nós comemos a comida que tinha o restante na geladeira, que sobrou de ontem Hoje a jantinha, o Samuel, a gente não pode ficar sem janta, né, família? Ainda bem que eu tinha feijão Aí o que eu fiz? Eu fiz umas batatinhas e amassei Como ele está um pouco desenjoado pra comer, família Eu falei, se eu fizer, ele vai comer Quem passou aí? Meu marido, o que ele trouxe? Vamos ver o que ele trouxe? Aí, família, deixa eu mostrar pra você, falar o que meu marido trouxe ali Aí, família, o que aconteceu? Não foi possível fazer janta, como eu expliquei pra vocês Mas até o Samuel, pra não ficar sem o feijão dele, que eu não gosto, família, deixar ele sem feijão Aí, olha, ele só viu que ele pega na pia toda hora, família, essa garrafinha de água Já deixou lá a garrafa de água, porque já sabe que ele vai pegar Dá um oi pra família, amor? Família Fala aí qual é a boa de hoje, mostra aí pra família Salgadinho Salgadinho, por quê? Porque eu comprei Não é só porque você comprou, não, amor, porque tá sem água A gente tem que comer salgadinho, vai comer o quê? Família, não é fácil, não tem água lá fora, família Mas ninguém merece, né? Fica toda pegando balde, não dá não, família Aí, eu já mostrei pra vocês, família, não me lembro Já mostramos, amor, pra eles Aí, família, essa maonese caseira maravilhosa, olha que delícia Quantos salgadinhos nós compramos, amor? Quarenta, aí não sabe não, família Foi eu que pedi, família, se você pudesse sentir o cheiro Que maravilhoso, família Só tem um problema, família Nós não compramos refrigerante E o que tem ali na geladeira é abacaxi Dá pra fazer um suco, mas também Sem água, não tem como fazer suco Resumindo, família, vamos comer aqui Essa coxinha, esse salgado Não sabemos o que vamos comer Ah, se bem, família, que eu não ligo pra isso, não Não ligo pra suco, não Nem suco e refrigerante eu não gosto muito, não, família Refrigerante faz muito mal pra saúde Aí, família, ele tá aqui Aí, família, quantos catsup que veio Olha que delícia Hum, então o Samuel já tá de olho, família Jantou, mas já tá de olho já Já tá de olho já, amor? Você tá de olho no salgadinho, meu amor? Vou mostrar pra vocês O centro de mesa que eu tô fazendo de crochê Esse aqui é outro que eu tô fazendo, família Já faz dois dias que eu tô fazendo Vou mostrar pra vocês Vou colocar na mesa pra mostrar pra vocês como que tá ficando Família, vou mostrar pra vocês aqui Eu coloquei pra cá Um pouco Essa Toalha Pra vocês terem uma noção É porque, família, são duas cores Eu tô usando aqui, família Tô misturando aqui duas linhas Linha É, no caso Tipo creme Eu tô misturando duas linhas, família Creme e azul Aí, só pra vocês terem uma noção Deixa eu colocar aqui O jarro de 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 planta Só pra vocês terem uma noção Como que tá ficando, família É claro que Deve ficar mais ou menos aqui, família Nesse tamanho assim Em circunferência Aí, quando estiver pronto Claro que eu vou mostrar pra vocês, família Ele é bem diferente, família Nem sei se Se vocês No caso Irão gostar Porque isso aqui é uma criação minha Eu não sei Não dá pra ver direito, não Porque Família Na verdade O bom mesmo seria misturar dois tons De No caso De barbante, né Pra fazer esse crochê Mas como eu tô sem No caso A que eu tenho, família Eu vou usar pra fazer Um kit De banheiro Pra vender Mas aí tudo Eu vou mostrando pra vocês No canal Vocês gostam de crochê Muitas pessoas Já me elogiaram aqui No caso Fora do canal O caminho de mesa Que eu fiz Também entreguei Pra Pra pessoa E ela também Me agradeceu E ela disse que ela amou O caminho de mesa Minha mãe também tá querendo Aquele caminho de mesa, família Inclusive também Talvez Eu vou amanhã sair E se eu conseguir sair Eu vou comprar a linha E vou fazer pra minha mãe Também vou falar com vocês Se eu conseguir Fazer até o aniversário dela Que já é semana que vem, família Mas é isso aí Vamos parar de conversação E vamos lá Começar com o meu salgadinho Que tá uma delícia E vamos lá Família, agora Vou me virar aqui Nos 30 Vou lavar aqui Nesse Com esse pouquinho De água que tem aqui Que meu marido pegou Lá fora Vou lavar mesmo O que tem aqui Os copinhos Tchau 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 Eu acho engraçado, né? Às vezes é engraçado, nem todo episódio é. Mas até que esse aí tá legal. E esse aí tá mostrando todo mundo pequenininho, né? Depois acho que tem outros episódios em que as crianças já cresceram. Esse aí, esse menino aí, o filho daquele homem ali. Ele é júnior, acho que o nome dele é júnior. Ele tá aí, tá mais novo. Mas outra série que eu tava vendo ontem, ele tava já... Inclusive, até ele tinha engravidado uma menina. Uma coisa assim, muito engraçada o episódio. Ia morar na garagem do pai dele, porque não tinha onde morar. Queria casar com a menina, mas não tem emprego. Doideira. E o pai e a mãe brigando com ele, né? Como sempre. Família, eu tô gravando pra vocês no outro dia. Aqui, na janela do quarto, nós colocamos aqui esse sofá. Que não tem um lugar pra colocar aqui dentro de casa, como eu já falei com vocês. Aqui, Sofia Mello. Pedindo ração, com certeza. Abri na boca. Ali tem a casinha dela, família. Mas cadê que ela fica na casinha dela? Ela fica no sofá. Família, eu vou mostrar pra vocês aí. Olha o tempo. Chovendo. Tá, família, de novo. O tempo mudou. Mole. Ontem tossi um pouquinho à noite, porque já viu, né? O tempo muda, já era. Já taca logo a tosse. Ninguém merece. Não é fácil, não, família. E o Théo sobe, mas já tá dormindo, família. Porque aqui ainda é oito horas da manhã. Então, eu já estou gravando pra vocês. Já vou colocar no canal. Não sai daí, não, família. Daqui a pouco nós voltamos. Aqui, família pequena da mamãe, menina. Coisa linda. Aqui. Coisa mais gostosa da mamãe. Preguiçoso, família. Muito preguiçoso. A boquinha dele, coisa linda. Parece um passarinho. Coisa fofa da mamãe. Lindão. Aí, com certeza, ali no bracinho dele tá vermelho. Deve ter sido o pernilongo, família. Porque o pernilongo ama ele. Porque ele é todo fofinho e o pernilongo gosta. Coisa linda da mamãe. A mamãe ama. Coisa fofa. Coisa lindona da mamãe. Graças a Deus chegou a água. Coisa que deve ter chegado de madrugada. Quatro horas da mamãe. Meu marido falou que acordou. E não tinha chegado água ainda, família. Acho que levou o dia todo pra encher a caixa, família. Porque o moço que mora aqui em cima da casa, do terceiro andar, ele falou que muitas pessoas ficam enchendo cisterna. Então, como faltou água, que o abastecimento chama-se EDAI, né? Aqui no Rio de Janeiro, desligou na quarta-feira pra fazer a manutenção. Então, isso acabou prejudicando. Demorou a encher muito a caixa. Mas, graças a Deus, família. Já tem água na caixa. Então, menos um problema. Família, dando um giro aqui fora, deixa eu mostrar pra vocês. Esse negócio aí, essa tipo prateleira, não era prateleira, família. Era tipo nicho, né? Com um pezinho. Que eu comprei pro aniversário de Théo. Só que o pé quebrou. E tava, no caso, sem utilidade nenhuma. Aí eu falei, ah, eu vou aproveitar. Porque vou deixar aqui estragando. Não tem condições. Nada indicado, família. Já tem muita coisa. Não tem condição de ficar colocando mais nada lá. Então, meu marido adorou. Ele falou, nossa, eu gostei muito da ideia que você teve. Aí eu fiz assim, família. Esse carrinho também, eu tinha comprado pro aniversário dele pra enfeitar. Coloquei dentro da planta. Esqueci o nome dessa planta. Aqui. Isso aqui era negócio de... Que eu colocava a talher de família. Mas acabou enferrujando. Aí eu deixei aqui fora. Aí eu fiz outra muda. Como eu disse pra vocês, né? Da minha jiboia. Que era da minha sóbria. Mas eu não tenho planta, família. As plantas é a mesma, mas no quintal. Essa aqui é outra também dessa. Que é muda. Que é a orquídea. E aqui em cima. Esse negócio aqui, Telson, o meu estragou. Que era o negócio de colocar... Que eu tinha comprado. Tinha um potinho aqui pra colocar álcool em gel. Ou creme, né? Telson, o meu estragou. Então eu coloquei esse macaquinho coloridinho aqui pra enfeitar. Outra também dessa. Porque aqui no quintal tá cheio. Então é isso, família. Não tem muita planta, não. Aí eu gostei. Botei aqui nessa mureta. Vou mostrar pra vocês aqui de longe. Como é que ficou. Não vocês que gostam de planta. Eu achei que ficou bem legal. Aí quem tá aqui, todo peludo. Esperando a tosa e banho. Rick Jr. Rick Jr. Se Deus quiser, família. Mês que vem, né? Vai pra tosa e banho, família. Muito como eu já falei pra vocês. Quem tem dois cachorros tem muito custo. Então tem que esperar, né? Primeiro tem que levar um. Depois levar o outro. Né? Mamãe não é rica. Né, meu amor? Olha pra cá. Filho. Olha pra cá. Mamãe tá falando com você. Vem cá. Família, vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu tenho aqui agora que arrumar a casa. Tá bem balançada. Deixa o like aí se você não deixou no início aí do vlog. Se inscreva no canal. Se não é inscrito, tá chegando agora. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo no coração de vocês. Fico com Deus. Até o próximo vlog. Tchau.